O que é o Palavra? O Palavra, que estava, agora não, porque eu já não sei como é essa coisa do ensino, estava no nosso tempo na quarta classe e se dava os primeiros passos para a vida. Ele teve uma ideia felicíssima, agora com essa porcaria que se chama a televisão, com essas coisas, acabaram as tertúlias, as pessoas já não se juntaram, as pessoas não falam umas com as outras. E ele teve, de facto, uma excelente ideia de quando criou este parlatório. O parlatório ele foi buscar, para quem estudou o latim, o português de parlatório, é um nome muito conhecido, que era aquele pequeno espaço na entrada dos conventos, com as grades, em que se ia falar com as fradas, e aqueles que tinham lá dentro alguma namorada freira, iam falar com as freiras. Isso era o parlatório. No latim, parlatório era o cenaco, era o lugar em que se falava. Estes espaços, estas iniciativas, estes projetos, vivem de uma raça que ainda não acabou em Portugal. Há poucos exemplares que temos que os conservar, que são os carolas. São as pessoas que têm amor a estas coisas, que se dedicam a dar o meu coração. Que estas coisas não trabalham. É preciso marcar o restaurante, é preciso fazer os programas, é preciso telefonar às pessoas, muitas vezes, porque as pessoas esquecem-se para responder. Mas é, no fundo, é uma coisa extremamente válida, porque o homem, como todos sabemos, é essencialmente um animal social, para quem acredita em Deus. E quase todos acreditamos, mesmo que a gente não acredite, quando nós perguntamos quem é que fez isto, por exemplo, quem é que fez o homem, nós, quem diz o homem, diz a mulher, o homem e a mulher, estamos cheios de janelas para o exterior, temos os olhos para ver, temos os ouvidos para ouvir, temos a boca para falar, e, portanto, esta coisa de fazer parlatórios é uma coisa extremamente singular, porque é pôr as pessoas a conviver. E nós precisávamos de convívio, falar uns com os outros, falar das coisas importantes da vida, das coisas pequenas da vida. Por exemplo, o poema que foi lido há pouco, do Martins Correa, que era o Cavalo Branco, eu tenho pena de não ter trazido um poema que lhe dediquei, e é que dei o título, às vezes a gente faz vestes, e em todos os portugueses fazem vestes, fez um poema, e que eu gosto, titular o Cavalo Branco, mas um poema tão simples, um cavalo que vem a correr na planura, e que pisa uma erva, a erva fica a machucar, mas depois vem o sol, e a erva acorda, é uma coisa lindíssima, feita de uma coisa simples. A grandeza de quem a fez, foi de facto um grande artista. Depois de dar as minhas felicitações, ao engenheiro João Barão, queria dizer duas palavras, muito poucas, sobre o Martins Correa. Eu conheci o Martins Correa, talvez há uns 15, 20 anos, na medida em que sou o diretor da Galeridade do Casino Estoril, fiz algumas exposições individuais, ele participou em muitas coletivas, é sempre uma complicação muito grande, fazer exposições coletivas de qualidade, porque, na meia parte dos casos, os bons artistas não gostam de participar, as coletivas perguntam sempre quem vai, quem não vai, porque se estão encostados, ou que não é um grande artista, já se sentem mal. E o Martins Correa foi o único artista que eu conheci, artista com a grande, que estava sempre disposto a participar numa coletiva, e dizia a ele, que gostava muito das coletivas, porque é uma exposição de ele, é arte, eu sinto de vez em quando, em entrevistas, na rádio, mas o pessoal coletivo é arte em movimento, porque aparecem os jovens, aparecem os artistas de meia-idade, aparecem os artistas já da terceira ou da quarta idade, aparecem diversas cobrantes da arte, e Portugal, como sabemos, é um país de facto muito atrasado, eu às vezes chego a ter a ganha de ser português, mas enfim, o que é que acabemos de fazer? Não temos outro, cada um nasce onde nasce, efetivamente a cultura é tratada muitas vezes a tratos de proé, há poucas galerinhas, há poucas exposições, está tudo cheio de capelinhas, os críticos falam só de meia dúzia de artistas, os outros artistas defendem-se, porque no fundo, quem faz o artista são os compradores, não são os críticos, mas enfim, é uma tristeza. Mas de facto, o Martins Correa era um artista com a grande, ele foi, sem dúvida nenhuma, um dos maiores cultores portugueses contemporâneos, foi um homem sempre moderno, ele ia sempre à frente, foi sempre vanguarda, inclusivamente, uma coisa que era uma das características dele, era os pintar o bronze, como faziam os antigos, os antigos cultores, os que pintavam o bronze, isso era efetivamente, era o único dele, e depois a sua maneira de fazer escultura, a verticalidade, ele quando pintava, quando esculpia os heróis, os escritores, e o país está cheio de obras de arte, do Martins Correa, são todos feitos na vertical, ele tinha, ele tinha, um dos elementos da sua estrutura mental, de artista plástico, era a verticalidade. Ele foi também um grande, um grande pintor, ele era um artista polifacetado, fez seránica, fez gravura, ele, efetivamente, ele foi grande, em todo o sentido, apesar de ter tido origem de humildes, como sabem, ele fez o primeiro curso na Casa Pia, começou por se matricular na Casa Pia, tinha uma, uma maneira de agir, muito interessante, que eles davam cursos superiores aos alunos, que se mostravam com grande capacidade, foi o que aconteceu com ele, ele matriculou-se em desenhos, mas quem gostava mais da escultura, foi para a escultura, e foi, de facto, um grande escultor. Nós encontramos, ou escultor, ou imagens, ou gustos, ou conjuntos escultóricos dele, por esse país fora, em todas as grandes cidades, heróis e santos, grandes escritores, ele andou, tem trabalhos dele, espalhados por essa Europa fora, tem um trabalho lindíssimo, das coisas mais bonitas que ele tem, no Japão, foi, de facto, um escultor extraordinário, mas foi também um homem, com uma vivência, com uma estrutura humana, fora de lugar. Ele, quando estava numa sala, enchia a sala, de alegria, de graça, andava sempre acompanhado, mulheres bonitas, era preciso esquecer, se vieras comer a ver, era um homem que tinha, o gosto de viver, tinha o gosto da amizade, tinha o culto da amizade. E isso, eu tenho acontecido, ao longo da vida, ter encontrado artistas, que, além de grandes artistas, grandes escritores, são também homens, com uma grandeza humana, extraordinária. Alguns, um que viveu aqui perto, muito perto, a poucas centenas de metros, o José Tomás de Melo, que era um homem extraordinário, o Francisco Relógio, o Artur Boal, o escritor de quem falámos há pouco, o Jorge Amado, que era um homem, que tinha uma admiração extraordinária, fosse por quem fosse, ele gostava muito de comer bem, gostava da gastronomia, e ele muitas vezes afirmou, que para ele, era tão importante, um bom cozinheiro, ou um bom pasteleiro, como um grande escritor, um grande poeta, um grande músico. E tanto assim, que num dos seus últimos romances, a Tocaraia Grande, um dos personagens principais do livro, eu também lá, também entro nesse romance, mas uma personagem mais pequena, um fraco português muito amalandro, não sei porquê, não sei porquê, o Matilde me deu essa imagem, mas a figura principal desse romance, é um pasteleiro de Viana do Castelo, onde ele uma vez entrei, que ficou grande amigo dele, chamado Manuel Natário, é gordalhão, grande e forte, é conhecido pelo Manuelzinho Natário, quando foi em Viana do Castelo, um descendo leite, porque bem, o Foto da Fias, e a Referência de Jorge Amado, de todos os lados, e o Capitão Natário, é a figura principal, do livro de Jorge Amado, de maneira que, são pessoas grandes, como é o Jorge Amado, como é Martins Correia, que esta tortura, tem vindo, efetivamente, ao monagear. Eu sou o Martins Correia, eu não me vou alongar, mas quando ele fez, quando ele fez 80 anos, fiz uma grande exposição retrospectiva da vida dele no Casinos do Rio, da obra dele, foi lá o doutor Mário Soares, então, presidente da República, que o condecorou, e eu, nessa altura, fiz um texto de Catalo, normalmente, eu sei o que faço sempre, dos textos de Catalo, e quando gosto do artista, como eu gostava, efetivamente, do Martins Correia, fiz um texto, que é quase um poema, não será um poema, nem tenho o jeito, o jeito para declamar, como os lindíssimos versos da Amália, eu fui ao lançamento da Amália, e li os versos depois, e são, de facto, os versos de uma simplicidade muito grande, mas, postos na boca desta senhora, eles cresceram, foram, de facto, extraordinários. Eu vou ler, então, o texto que eu fiz, em 80, há 10 anos, por ocasião, dos 80 anos, do Martins Correia, porque penso que eu, eu tentei, neste escrito, dar um pouco, da ideia do que foi, do que era a vida, do Martins Correia, e daqueles valores plásticos, que ele apreciava, as formas e as cores, os desenhos e os contornos, o bronze e o papel, a madeira e o mármore, a cerâmica e a pedra, o real e o imaginário, as cidades e os campos, os animais e as pessoas, os cabalos do ribatejo, as mulheres do campo, os homens que trabalham, os bustos e as ânforas, as virgens e os faunas, as crianças e os sonhos, os heróis e os soldados, as manchas coloridas, as tábuas pintadas, o amor da arte, a arte do amor, o gesto do desenho, ele era de facto um desenhador extraordinário, a poesia das formas, a beleza dos contornos, a verticalidade das águas, a horizontalidade das águas, a sabedoria e o ensino, a arte que é o gesto de criar, a alegria, a juventude, a amizade, a memória de um povo, que é o povo português, o mundo fantástico da arte, criado por Martins Correia, 80 anos, uma vida, um percurso, a glória do homem, do amigo, do artista. Obrigado. E já agora, e já agora, se me dão licença, queria dizer apenas duas palavras, também sobra a amada.